Festival de Artes Integradas Cinema, Circo, Música Fest Cine Amazônia Itinerante E fazendo parte do Festival de Artes Integradas aqui em Humaitá o grupo Mapi, Condindo e Tom Tom fizeram parte aí de um espetáculo maravilhoso Bom, como é que foi ter participado pela primeira vez do Festival de Artes Integradas? Bom, é uma honra pra gente a nossa primeira vez que a gente sai de Porto Velho com esse espetáculo a gente teve um público aqui bem grande, bem informado muita criança, o que é muito bom pra gente muito bom pro evento em si, né? é muito bom estar levando essa arte pra eles estar levando a arte lá de Porto Velho pra eles estar levando o que a gente trabalha lá então assim, foi maravilhoso, né? e tá sendo agora, tô bem Bom dia, Ando, deu um friozinho na barriga primeira vez saindo de Porto Velho pra se apresentar fora aí de Rondônia com o Festival, com Fest Cine Amazônia Sempre dá um nervosinho seja estreia, seja não estreia seja um espetáculo já bem maduro sempre dá um nervosinho que é uma responsabilidade que a gente tem com o público é a primeira vez que o grupo sai de Rondônia e foi assim recebido por esse público maravilhoso que lotou aqui, graças a Deus foi o nosso segundo maior público desde a história do espetáculo que tem mais de um ano, né? mais de um ano e foi muito gratificante valeu a pena, realmente gente, parabéns e sucesso pra vocês obrigada Daí, portanto, é o Festival de Artes Integradas levando música, poesia, cinema e lógico teatro também é o Fest Cine Amazônia Itinerante arte e consciência ambiental para a gente ir mais longe Patrocínio BNDES Governo Federal Brasil País rico é país sem pobreza Ministério da Cultura Secretaria do Audiovisual Lei Rouanet Lei de Incentivo à Cultura Parceria Institucional Fundação Banco do Brasil Apoio Cultural Santo Antônio Energia Parceiros de Mídia Multissoluções Rádio 95 FM Ops Comunicação Visual www.rondoneagora.com.br